Você me quer, mas eu não sei Se você é muito descolado Eu quero alguém bem mais legal Pra me fazer bem mais feliz Eu uso o golpe pra quem age o dia inteiro Nem que ele pensa que é esse feneiro Olhe pra mim, estou aqui Eu vou mostrar a minha dança Aguento mais essa situação Está tirando minha concentração Você sabe, só não quer ver Só me dê um minuto da sua atenção Pare agora, isso tá um saco Preciso de alguém bem mais descolado Em você, preste atenção O que importa mesmo é seu coração Tchuru-tchu-tchu Tchuru-tchu-tchu Tchuru-tchu Sempre estamos juntos Parapapá, parapapá, parapapá Sinta a emoção Eu uso o golpe pra quem age o dia inteiro Nem que ele pensa que é esse feneiro O tempo pode te mostrar minha emoção Vem aqui e sinta essa emoção Aguento mais essa situação Aguento mais essa situação Aguento mais essa situação Está tirando minha concentração Você sabe, só não quer ver Só me dê um minuto da sua atenção Pare agora, isso tá um saco Preciso de alguém bem mais descolado Em você, preste atenção O que importa mesmo é seu coração Tchuru-tchu-tchu Tchuru-tchu 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 Obrigado.